Qual a melhor locadora de carros por hora, a Auto ou a Turb? Vem comigo! Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? Bem-vindo ao canal JT Cars Plus, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim trazer para vocês um comparativo bem interessante, passando a minha experiência com locação de carros por aplicativo, locação por hora. Estamos falando de Auto e Turb. Qual delas é melhor? Vamos fazer então um comparativo, comentar em diversos aspectos. Eu já tive experiência com elas, então posso dizer para você, passar um pouco disso para realmente ajudar você na sua próxima escolha. Fica com a gente até o final que realmente vai ser bem interessante. Primeiro aspecto, vamos comentar então um pouco de suporte. Gabriel, qual delas tem o melhor suporte? Bom, já precisei do suporte das duas e eu posso garantir com grande diferença. A Auto é muito melhor em questões de suporte, porque Auto você pode ligar e também você pode mandar mensagem por Zap. A Turb dá a impressão que eles colocaram pouca gente para atender muitos usuários e com isso eles demoram muito para responder e apenas com Zap. Então coisas mais urgentes você acaba demorando mais para ter uma solução. A Auto eu achei excelente, os caras resolveram um problema para mim que foi até um erro meu e eles conseguiram resolver de uma forma muito prática. Me deram umas dicas como não ocorrer mais esse problema aí que aconteceu. Já o que aconteceu com a Turb, tive um problema aqui depois do final, vou comentar com mais detalhes. Foi mais chato, demorou muito mais tempo aí de meia a uma hora até a gente conseguir realmente resolver. Então suporte realmente Auto vai te dar muito mais suporte, vai ser bem melhor se você precisar. Segundo aspecto bem interessante, tolerância, Gabriel. Eu reservei. Como que funciona? Quanto tempo eu tenho para chegar até o carro? Aí a gente tem duas formas bem diferentes de ver que eu particularmente gostei mais da Turb. Bom, quando você alugar na Turb, você tem até 30 minutos para você chegar até o local do carro. Quando está chegando aí próximo do horário, ele avisa, olha, é o seguinte, você quer já começar a reservar, já começar na verdade a locação, ou seja, vai começar a cobrar a partir dos 30 minutos, mas o carro é seu, ou você vai deixar perder a reserva e cancelar. E aí você tem a sua opção. Eu não sabia como funcionava, então eu fui lá na Auto e eu acabei pegando os 15 minutos, 15 minutos de tolerância. Acabou os 15 minutos, volta normal, como se não fosse acontecido nada. Você pede de novo. Não deu tempo de chegar ainda. Quando eu fui pedir a terceira vez, eles bloquearam a minha conta por questões de segurança. Eu confesso que eu não sabia que não podia fazer assim, eu achei que seria como a Turb passou os results e a recomeça novamente, mas não. Você tem 15 minutos para chegar, se você não chegar, automaticamente é cancelado. Cancelou duas vezes, você é bloqueado. Mandei mensagem lá no suporte e aí eles me ajudaram muito, porque eles me explicaram o que aconteceu. Falaram que não é comum fazer isso, mas eles vão destravar a conta, porque questões souberam que como eu era a primeira vez, eu não estava de mafé, então eles desbloquearam para mim e ajudou bastante isso daí. Então nisso eu digo que o suporte acaba sendo melhor. Mas por questões de tolerância, realmente a turba é mais interessante. Porque você pega um trânsito, alguma coisa, que você não consegue chegar naquele tempo lá. E aí você correu o risco de perder o carro depois, é complicado. Ainda mais se você está com, por exemplo, com o aplicativo e você foi até o Uber no 99, você pegou os 15 minutos, não deu tempo, chegou lá, cancelou e já era, vai reservar de novo, alguém pega, é complicado. Terceira questão. Vamos comentar então um pouco aqui sobre a forma de agendamento. Como funciona? A turbia você consegue reservar por quantos dias você quiser. Então isso é interessante, quero reservar, só que você reserva normalmente com 24 horas de antecedência. Reserva por X dias, você vai lá e usa o fluido do carro como você quiser. Pegou o carro lá, ele é seu. Já a auto, ela funciona um pouco diferente. Você consegue reservar com até meia hora de antecedência. Você consegue reservar o carro e aí já fica para o horário lá para você. Até agora, até na verdade essa semana, a auto começou a permitir também que você alugue o carro por mais dias. Dois, três, cinco, sete dias. Antes não era permitido. Então realmente começou agora, praticamente, aí no final de maio que ela começou a ter essa possibilidade. Então, antigamente a chave que a turbia era o mais recente que você podia reservar. Mas a parte boa da auto é que você consegue com 15 dias, na verdade, com meia hora de antecedência, você já consegue reservar e buscar o seu carro. Se eu soubesse dessa questão, já teria feito isso. Então, na verdade, elas trabalham diferente. Se você quer realmente garantir o carro, já vai lá com a turbia e já reserve e começa a correr o tempo. Com a auto, já não. Você tem que reservar meia hora antes se você acha que os produtos não vão ser suficientes para você chegar até o carro. Então, são formas realmente bem diferentes de se trabalhar. Quarto lugar, custo. Qual é mais interessante? Se você for avaliar assim mais, de forma mais ampla, parece que o custo da turbia realmente é mais barato. Que a turbia acaba cobrando menos por hora. Na verdade, sim. Se você pegar a quantidade de dias, mais dias, se a mente o preço fica menor também, mais horas, o preço fica menor. Já deles, já da auto, o custo realmente é constante, independente da quantidade de horas que você fica. A turbia, ela tem um sistema interessante. Quanto mais horas você fica, menos você paga por hora. Ou seja, horas livres é um tal valor. Se você colocar duas horas, três horas, quatro horas, quanto mais horas, menor esse valor por hora. Já a auto não permite fazer isso. Porém, a auto tem uma sacada bem interessante, que aí depende muito do seu uso. A auto permite que, na verdade, ela funciona assim. Enquanto o carro está desligado, você não paga. Ou seja, eu estou com o carro. Legal. Mas o carro está estacionado na minha casa por algum motivo. Você não vai pagar essas horas. Quando você conclui a corrida, ela mostra a quantidade de horas que o carro estava ligado, ou seja, utilizando, quantidade de horas horas que o carro estava parado e também quilometragem que você rodou. Então, é bem interessante. Acaba sendo bem transparente. Se você vai realmente usar o carro por um certo tempo, usando constantemente, a turbia vai ser melhor. Mas se você vai usar, para um pouco, vai fazer outra coisa, aí realmente a auto pode ser mais interessante. Quinta questão. Mobilidade. Qual deles tem melhor mobilidade? Aí a auto acaba ganhando. Por quê? A auto, você pode pegar o carro num lugar e devolver em outro. Ou você pode pegar o carro num lugar e devolver na rua, mas em um local que eles estipulam. Você não pode devolver em qualquer região na rua, porque senão você, na verdade, isso não é permitido. Já a turbia, você pegou de estacionamento, A você tem que devolver no A. Ah, então realmente a auto sempre vai ser melhor. Mais ou menos. Se você procurar em estacionamento, se você parar na rua, você vai ser cobrado de uma taxa. Então eles vão pegar o carro no estacionamento e devolver até, na verdade, vão pegar o carro na rua e devolver até o estacionamento. Vai ser cobrado um certo valor aí. Se você for por estacionamento, aí é um probleminha. Eu fui pegar um carro, por exemplo, de manhã, pra gravar aqui para o canal, o Stonic. E aí eu consegui achar no local que é relativamente mais perto de casa. Já na hora de devolver, eu falei, eu vou devolver no estacionamento mais perto ainda. Não. Por quê? Você pode pegar em um lugar e devolver em outro, desde que nesse outro estacionamento tenha vagas livres. Por quê? Normalmente, pelo que eu percebi, eles costumam ter três vagas em cada estacionamento. E só no estacionamento base deles que eles têm mais vagas. Então se você, por acaso, pegou o carro no estacionamento A, mas depois alguém devolveu naquele estacionamento, você vai ser obrigado a devolver em um estacionamento mais longe. Caso você não queira pagar a taxa. Ou você pode parar na rua em algum lugar determinado e aí você vai ser cobrado por isso também. Então tem a parte boa e a parte ruim, na verdade, a auto depende da sorte. E a Turb, você é obrigado a devolver onde você pegou. Eu acho legal a questão da auto, porque você pode pegar numa região e devolver em outra, fazer uma pequena viagem, assim, locomover em São Paulo, muitas vezes mais barato do que, por exemplo, um próprio Uber. Então, realmente, a pegada deles é um pouco diferente. A Turb acaba sendo como uma locadora convencional, mais do que uma solução de mobilidade. E a auto, eu vejo mais como uma solução de mobilidade em si. Frota. Quem tem uma frota maior? Aí, de longe, a Turb dispara. Tanto em modelos de carro, quanto também em quantidade de carros espalhados aí pela grande São Paulo. Tem muitos carros. Temos agora a minha região mesmo aqui onde eu moro. Marulhos está cheio de locadoras também, na verdade, de estacionamentos com a Turb. Antigamente era raro, praticamente o aeroporto. Agora tem em diversas regiões. Isso melhorou bastante. Já a auto, ela é mais nova aqui no Brasil. Então, para quem não sabe, a auto, ela é chilena. Já a Turb é brasileira. Então, a cooperação aqui no Brasil, eles estão começando. Então, aos poucos, estão melhorando. Mas a Turb ainda tem muito mais carros, variedades e também muito mais pontos para você poder captar esse carro e devolver. Questões de abrangência. Quem tem maior abrangência também, aí já estamos falando, então, da sexta coisa. Sexto aspecto. A maior abrangência que nós temos, então, na verdade é da Turb, porque ela tem nas regiões metropolitanas de São Paulo. Enquanto praticamente auto, só tem na cidade de São Paulo. A Turb, como eu falei, é mais antiga, então ela já se expandiu muito mais do que a própria auto. Sétima questão. Pagamento. Bom, as duas funcionam da mesma forma. Acaba se pagando por hora. Então, você tem um calção que eles retiram no começo. Na verdade, eles bloqueiam. Você faz a sua diária, roda o quanto você quiser. Na hora de devolver, eles vão fazer o valor final da quilometragem, mas o tempo que você ficou. E aí, sim, você é cobrado. Então, na verdade, as duas funcionam de uma forma muito parecida. A devolução do calção também é muito rápida. Também não há qualquer tipo de problema nessa questão. Oitava questão. Eu fico com a chave, não fico? Como funciona essa questão da chave? Bom, a Turb, você pega o carro. A chave está no porta-malas. Você, então, pega ele lá. Você faz o que você quiser. Utiliza da melhor forma que você quiser. Saiu do carro, destravou o carro, entrou no carro, travou, pega, vira a chave. Ou é por botão, chave presencial, enfim. Então, é mais tranquilo. Já é uma forma mais habitual. Já os carros da Auto, tem chave, sim, mas a chave fica presa no porta-luvas. Então, você não consegue tirar. Quer travar o carro? Aplicativo. Quer destravar? Aplicativo. Você precisa fazer alguma coisa, como ele diz ali, travamento do motor? Também é por aplicativo. E aqui fica uma curiosidade bem interessante. Quando eu fui gravar o carro, eu abro o capô, lógico, para mostrar o motor para vocês. E aí, eis que faço isso e a Auto me avisa. Ah, o que aconteceu? Me ligaram. Aconteceu algum problema, senhor? O capô do carro foi aberto. Aí que o Perseverista tem sensor para tudo. Então, a Auto acaba monitorando muito mais os seus carros, até do que propriamente a Turb. Mas, para travar e destravar, você depende muito do celular. Já a Turb, não fica boa a bateria do celular, aí você está com o carro, enfim, você põe depois para carregar, para fazer a devolução. Então, eu particularmente gosto mais do jeito que a Turb trabalha. Não na questão aprovação. Pô, Gabriel, qual deles aceita mais fácil na plataforma? Olha, pessoal, tanto a Turb quanto a Auto, eu nunca tive problemas particularmente, mas conheço gente que não foi aprovada na Turb e gente que não foi aprovada na Auto. Pessoas que têm um bom salário, pessoas que têm um bom score, enfim, que têm até salários de score melhor que o meu e não conseguiram. Não sei porquê. Talvez, como eu já alugo por muitos anos e várias locadoras nunca tive problema, então talvez por isso que, por esse tempo de aluguel, acabou tendo passe livre e mais facilidade para conseguir neles. Mas, em qualquer um deles ali, algumas pessoas reclamam da dificuldade, eles não falam o porquê, só dizem que não foi aprovado. E aí você tem que tentar posteriormente e depois. Décima questão. Como funciona o horário, Gabriel? Posso pegar o carro? Qual o horário? Todos eles são 24 horas. Por que, na verdade, os dois? Funcionam 24 horas porque estão em estacionamentos. Então aí, são estacionamentos que ele já seleciona para você não ter esse problema com o horário. Então, ambos aí você não vai ter nenhum problema. Décima primeira e última questão. Combustível, Gabriel, como funciona? Ambos você recarrega. Na verdade, você completa o combustível com o cartão de crédito que está dentro do porta-luvas. Legal. A Turb é mais antiga, então ela já aperfeiçoou mais esse sistema. Já a alta é um pouco mais nova e ainda está aprendendo, vamos dizer assim. A Turb no começo era ruim porque você não conseguia em todo o posto, era um pouco chato. Hoje não. Você coloca lá qual posto você quiser, você passa o cartão deles, é um cartão de crédito, não tem aquele monte de código que você tem que pôr quando é carro de frota ou carro de empresa. E aí funciona tranquilamente, você recarrega o carro, reabastece. Na verdade, eu nunca tive qualquer tipo de problema com eles. Já a alta precisei reabastecer, ela está dizendo, utilize o cartão que está dentro do porta-luvas. Se tem que utilizar, o próprio funcionário lá do posto foi que não aceitava esse cartão. Liguei para eles, falaram, utiliza o cartão, o outro cartão reserva. Então, tentei o cartão reserva, também não consegui. E aí eu tive que realmente vacater com o meu cartão, mandar no chat para eles a foto, para eles reembolsarem. Então, realmente, a forma que eles trabalham são um pouco diferentes. Eu acho que a Turb está mais madura nisso daí. Mas eu percebo que a alta já está melhorando, porque ela só tinha um cartão, agora já está com outro. Então, aos poucos, eles estão melhorando essa questão aí do reabastecimento. Para que seja que nem a Turb, em qualquer lugar que você reabasteça, entrega o cartão de crédito, pagou, depois ele fica bloqueado por um tempo, para ninguém acabar reabastecendo duas vezes, e aí é só alegria. Vamos, então, agora para os problemas que nós já tivemos. Poxa, Gabriel, e aí? Tudo foi maravilha? Sempre? Não. Turb, qual o problema que eu já tive? Foi alugar um carro na Turb, que foi a primeira vez, inclusive. Queríamos pegar, eu e meu irmão, um mini Cabrio. Chegamos lá, cadê o carro? Procuramos o estacionamento inteiro. O rapaz, o estacionamento falou, ué, vocês não acharam? Carro, vamos lá. Foi com a gente também, procurou, procurou, procurou em nada. E é, inclusive, o estacionamento sede deles, então é realmente onde tem a maior parte de carros da Turb. Realmente, ligamos lá, mandamos mensagem que não tinha como ligar, foi bem complicado, gastamos em torno de meia, quarenta, meia hora, quarenta minutos, para eles resolverem. Como? Falaram, olha, o carro não está aí, o carro está a 20 quilômetros daí, não sei porquê, fecharam, tal, tal, tal. Vocês querem o carro? Não tinha como, já estava tarde também, para a gente ir até o local também não teria como, eles mesmos falaram que estava em outra região, mas acho que estava na rua, então não teria como pegar o carro. Tivemos que pegar um outro carro, que não era exatamente o que a gente queria, mas enfim, eles resolveram de uma forma mais amigável. Como era erro deles, eu acredito que eles poderiam ter dado aí um bônus a alguma coisa a mais, afinal, você vai esperando que o carro esteja lá e não está. Tudo bem, foi um dia que a gente já curte, mas se fosse a mente um dia para gravar o carro como eu fiz várias vezes com eles, por exemplo, aí já é complicado. Você gasta um tempo para chegar até lá, afinal são poucos carros, ultimamente são só dois, e aí você chega lá e o carro não está, é complicado, né? Então eu não tive mais problemas com isso depois com a Turbo, depois isso foi o único caso, na verdade. Já com a Auto, tive o problema que eu falei para vocês de ter travado o aplicativo, por erro meu, pedi duas vezes aí para aumentar o tempo. E aí eles bloquearam, mas mandei mensagem e rapidinho resolveram. Perguntaram para mim quanto tempo eu demorou para chegar, então a pessoa já deixou pré-reservado e foi tranquilo. Já a questão realmente do cartão, foi chato porque eu não consegui reabastecer, tive que fazer tudo esse sistema, mas eles foram super educados, pediram perdão, mandei para eles o comprovante e disseram que ia reembolsar em até 72 horas. Terminei a corrida ali, não deu nem uma hora, o dinheiro já tinha caído na minha conta por Pix. Então realmente não tenho o que reclamar, a Auto dá a impressão que está começando, realmente ela ainda tem alguns erros que ela está acertando, mas ela se plantifica totalmente a ajudar, realmente ela tem um suporte muito bom. A Turbo já está mais madura, mas a gente percebe que o suporte deles é um pouco ruim sim, não é tão rápido assim, não é tão prático também. Ah, e também na Auto eu testei também o de ligar e realmente deu certo de se responder muito rápido também, acaba sendo bem bacana. Certo pessoal, espero que você tenha gostado do nosso comparativo. Desculpa ter ficado muito longo, mas é que realmente eu quis passar minha experiência com as duas locadoras. Deixa aqui, qual você alugaria? Na Turbo ou na Auto? Também deixa aqui se você quiser um comparativo mais completo com as outras locadoras de aplicativo como eu fiz, com a BipBip também, com a Quinto Share ou por exemplo também com a Mobilize. Só que se você quiser ver esse comparativo mais completo, deixa aqui que eu mando para vocês, na verdade que eu faço. E também veja o outro comparativo que nós fizemos de locadoras por aplicativo, que aí vem a Turbo, BipBip, a Quinto e também entre a Mobilize. Dá uma olhada aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E se você está afim de comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro problemático, batido, com problemas no motor ou que carro passou por alagamento? Eu tenho a solução. Manda um e-mail para mim no gtcarschool.com que eu posso procurar esse carro para você, caçar esse carro ou ainda posso fazer a avaliação, de acordo com as suas necessidades e o que você achar melhor. Tá bom pessoal? Isso aí, e acompanhe sempre a gente nas redes sociais. Gtcarschool, Instagram, Facebook, Kawhi e TikTok. Sempre com dicas, práticas e objetivas para ajudar você. Obrigado pessoal, ter ficado com a gente até o final. Tamo junto na edificação e na combustão. Valeu!